Olha, imagina essa maçã aí na sua celadeira. Gente, frutas, verduras e legumes é fundamental. Não importa a idade, não importa, eu tô fazendo o regime, imagina. Aí que você tem que tomar muito suco de frutas, não é mesmo? Frutas, 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 é essencial pra sua vida. Então vamos rodar aqui no Hortifruti do Barateiro. Gente, olha só, estão frutas selecionadas, vocês recebem diariamente, não é mesmo? Diariamente, abastecimento, tudo fresquinho, baratinho, com toda a qualidade, variedade que você precisa. Então você pensou em frutas, legumes e verduras, você pensou em toda a barateira. Vem pra cá, vamos passear pra você conhecer as frutas que você encontra aqui. Olha, você sabe que alimentação é fundamental. Se você tiver na sua geladeira diariamente, você tiver frutas, verduras e legumes, ingerir tudo isso, eu tenho certeza que você terá uma saúde de ferro, gente, vale a pena. Principalmente no verão, né? É que a gente precisa, é muito líquido, precisa. Agora, quais os dias mais baratinhos ainda aqui na Pátio Hot Frutti? Isso, o que é bom, toda quarta, sexta e domingo fica melhor ainda, porque é o super varejão do barateiro. Então dá uma olhadinha na sua geladeira, esse é um barateiro 24 horas, aqui na Ricardo, já percorre pra cá, abasteça a sua geladeira e viva de forma bem saudável. Agora vamos passar alguns precinhos aqui, que aqui no barateiro você sabe que você encontra preços ótimos. Primeiro a gente vai mostrar a margarina, né? É a margarina quali, 5 gramas, apenas R$ 1,35. Salsicha hot dog. Isso, primeza, granel, 1 quilo, apenas R$ 1,39. E agora é presunto cozido, Seara 4. Seara, pra fatiar o quilo, apenas R$ 4,50. Agora você encontra 27 lojas do barateiro. Isso, abertas diariamente, sendo que preços e mereços são 24 horas. Quais são? Aqui na Ricardo, a fé, Osasco e Atibaia. E você aceita o que pra pagamento? E é muito fácil pagar todos os cartões de crédito, vários tíquetes de alimentação, cheque pra 30 dias com uma pequena taxa de juros que você é cadastrado, que não é bem cadastro de juros pra gente. Não pensou em comprar barato, aproveitar a oferta. Tem que correr pro barateiro. Gente, vem pra cá, vem abastecir a sua casa e a sua geladeira. É barateiro. Vem pro barateiro.